Olá, no oferecimento da Karen Leste Confecções está no ar o nosso momento esportivo com as seguintes machetes. Montes Claros vai sediar em outubro os melhores jogadores de peteca do Brasil. Será realizado uma etapa da Liga Brasileira. Botafogo, único do G4 a vencer na rodada do meio de semana. Atlético, cai sob a ponte, mas continua em quinto lugar no Brasileirão. Cruzeiro perdeu a invencibilidade no Mineirão, mas continua líder e isolado e com 11 pontos de diferença. Está no nosso estúdio hoje o técnico líder do campeonato mineiro da segunda divisão. Paulo César Lencar, rodou o Brasil, é o nosso convidado do momento esportivo. Essas e outras notícias, agora no nosso momento esportivo. Olha, você vai conferir aqui agora um exemplo de superação. Um jogador de futebol, era goleiro profissional em Minas Gerais, teve um acidente de moto e não desistiu da profissão. Continua jogando no campeonato vaziano em São Paulo e com uma perna só amputada. Você vai conferir agora. Cara, o mais fácil é pegar a pênalti. Difícil para mim é a saída da bola. Quando a bola é lançada e o centroavante vem ao meu encontro, aquele timing que eu preciso para chegar na bola, você acaba perdendo um pouco, porque você está pulando, você não está correndo, você não tem as duas pernas para correr. Essa parte de dar o combate no centroavante é um pouco mais complicado, um pouco mais difícil para mim. Sensacional, né, cara? O cara não tem uma perna e faz muita coisa que goleiro com as duas não faz, né? E aí você vê ele jogando e você não acredita. Vai, sobe de cá, sobe para pegar a bola no meio, vai para o chão, vai para o canto que você chuta a bola. É impressionante a performance dele. Tem um grande amigo meu, em final de 96, ele me convidou, porque eles alugaram uma casa no final de ano na praia, na Praia Grande, me convidaram. E vamos jogar bola, estamos na praia, vamos jogar bola, bom, vamos, levantei, fui andando, o pessoal até ficou meio assim, aí ele tirou minha prótese, colocou nas costas e foi guardar a prótese e eu fui para o gol. Só que como era areia, eu falei, bom, se eu cair aqui eu não machuco. Dali em diante eu percebi que dava para eu jogar bola com uma perna só, sem problema nenhum. Infelizmente, nem todo mundo tem a cabeça tão aberta, só que assim, essas pessoas que fazem a piadinha, todas as pessoas que fizeram a piadinha no final do jogo vieram me cumprimentar. Isso é o que é o melhor, entendeu? A pessoa zomba de você, só que depois ela reconhece que ela estava errada, entendeu? E piadinha acho que a gente sempre vai escutar, porque querendo ou não, é uma coisa diferente. Não é normal você ver um cara pulando no gol com uma perna só, entendeu? Não é normal, então eu aceito isso numa boa, entendeu? Acho que eu tenho que ter a cabeça boa para filtrar o que entra, ficar o de bom e o que é de ruim sair. Eu vim passar o carnaval de 1996 em São Paulo. Fui fazer uma viagem para Mangaguá, para Santos, para o litoral sul de moto, e um carro entrou na contramão e atropelou a moto que eu estava. Depois de um ano tentando recuperar a perna, o fêmur, depois de um ano chegamos à conclusão que não tinha recuperação da minha perna. E a melhor solução seria amputar, colocar uma prótese e viver uma vida quase normal, que é o que eu faço hoje. A deficiência da pessoa, ela está na cabeça. Se eu abaixasse a cabeça e ficasse chorando quando eu perdi a perna, hoje eu não teria a mulher que eu tenho, o filho que eu tenho, o emprego que eu tenho e esses amigos que eu tenho. Está no nosso estúdio hoje o Paulo César Alencar, ele que foi campeão da segunda divisão, jogou, foi dirigente do Montes Claro Futebol Clube, voltou novamente, ele ganhou do Cruzeiro aqui na época com Dadao e Companhia Limitada, aquele timaço de 98, 97, 98, voltou novamente a dirigir a equipe. E a equipe é a sensação do Campeonato Mineiro. Invicto, 29 pontos, vaga garantida para a fase final do Campeonato. Nós vamos bater um papo com ele para falar desse time que é a sensação de Minas Gerais. Paulo, seja bem-vindo ao nosso Momento Esportivo. Bom dia, é um prazer imenso estar aqui, aceitar esse convite que você me fez no domingo após a partida. Um estúdio bonito, muito bacana. A gente fica feliz quando a gente vê novidades, outros canais, dando a cobertura para o esporte em Montes Claros. E como você frisou bem, depois de muitos anos, voltei a dirigir o Montes Claros. E graças a Deus as coisas estão fluindo, estou dando continuidade a um trabalho que o Didi deixou. A equipe já vinha bem no Campeonato. E esperamos que nós chegamos nesse ano também a subir a equipe para o ano que vem já estar no Módulo 2, como foi na época que eu peguei. Eu peguei no Módulo 2 e levei o time até na época o Campeonato Brasileiro. Aquela época foi a sensação, né, Paulo? Talvez foi o único time do interior que venceu o Cruzeiro e o Atlético naquela época. Lembro que o Dandão jogava, voltou a jogar novamente. Qual é a comparação que você faz daquela época com hoje? O time de hoje é melhor do que o time daquela época, de 97, 98? Nós fizemos até uma comparação no dia da minha apresentação com esse time hoje da segunda divisão, com aquele time do Módulo 2, que tinha o Carlos Renato, depois foi para a primeira divisão. Era um time que tinha uma pegada forte e um time que tinha a velocidade da frente com o Dandão e o Vanderlei. Ainda tinha o Sandrinho, tinha o Israel, tinha o João Paulo, tinha outros jogadores, todos jogadores de velocidade. Na primeira divisão nós tínhamos o Gilson, o Gilson que veio do Grêmio, que era o jogador mais fixo, de área. Mas tinha o Dandão e o Vanderlei e o Sandrinho, que entravam sempre nas partidas. O Vanderlei até de Corinto, parece, né? De Corinto, é, de Corinto. O Vanderlei que jogou no Atlético-MD, depois teve emprestado no América. Pois é, Paulo. Depois veio o Éder Aleste e jogou com você na época também? Jogou. Na primeira divisão ele veio para seis partidos. Cara muito legal, humilde, entendeu? Já em final de carreira, mas chegou aqui, fez questão de treinar, fez questão de concentrar. Um cara muito legal que eu gostei muito de trabalhar com ele e ajudou muito nós naquela campanha do campeonato. Hoje você tem o artilheiro do campeonato, está aqui, que é o Leandro Mineiro, inclusive nós entrevistamos na semana passada, vai estar disponibilizado já no site essa semana. E trouxemos também o Dandão. Quando começou o campeonato, você não estava dirigindo o Montes Claros. Você teve o Cassimiro, depois foi para a Januária disputar os juniores. Estava em alguma equipe depois dessas duas equipes? Aí não, né? Antes dessas equipes eu estive no Americano de Campos, no Rio de Janeiro. Na minha volta, que eu fui para a Januária, e esse ano tive algumas propostas, mas somente do Norte, eu vinha trabalhando muito no Norte e Nordeste, mas eu resolvi não aceitar essas propostas que não achei viável a saída minha naquele momento. E, sinceramente, eu até não esperava que isso viria a acontecer, essa vinda minha para o Montes Claros, porque o Didi mesmo estava bem no campeonato, o time bacana, ele e o Pedrinho. Mas o futebol, assim, principalmente o treinador de futebol, ele é muito vulnerável. Você, às vezes, está bem em um time, você dorme, é aquele ditado, o treinador dorme empregado e acorda desempregado. Isso é a rotina, se não fosse eu contratado, seria outro, né? E, graças a Deus, isso aconteceu comigo e eu estou dando continuidade ao trabalho. Ô, Paulo, o que você tocou nisso? Você não acha que deveria ter uma valorização maior do profissional técnico de futebol? Porque hoje o time começa a perder e o culpado é o técnico. Às vezes os jogadores fazem isso de propósito. Você não acha que tinha que ter uma valorização para que ele fosse valorizado e cumprisse o contrato? Rubio, você tem uma ideia? Eu já fui dispensado do Ipiranga de Manhã Sul na primeira rodada de um campeonato. Eu fiquei três meses montando a equipe na estreia do campeonato contra o Guarani Divinópolis. Perdi de dois a um lá em Divinópolis e o presidente do Ipiranga de Manhã Sul me dispensou na ocasião. Hoje foi fundada uma federação de treinadores. Não sei se já está legalizado, mas essa federação de treinadores que foi fundada agora, deve ter uns dois, três meses aí atrás, essa aí vai dar uma estabilidade para nós profissionais. E no nosso meio mesmo de treinadores, teria que haver isso que no meio, entre as, tem muitas pessoas que se infiltram, entendeu? Que não tem condição nenhuma de trabalhar, que às vezes não tem a paciência de começar, já quer começar em cima e acaba atrapalhando os profissionais que já estão no mercado há muito tempo, em termos de salário, em termos de trabalho. Fica oferecendo... Fica oferecendo o seu valor. Fica menor e desvalorizando o profissional. Então, quando eles falam, tem que ter um CREF, tem que ter um curso, realmente tem que ter. E esse curso, o treinador faz esse curso, o cara passa a ser um treinador, mas eu acho que ele tem que passar por uma experiência. Eu passei, eu tenho 26 anos de carreira, mas eu parei de jogar e assumi o Guarani. E no outro ano, eu podia muito bem dar sequência como profissional. O que eu fiz? Voltei a um júnior do Juventus Divinópolis, para me trabalhar e pegar a experiência. Logo no outro ano, fui para o Bela Vista, fui campeão, e depois fui para o Ipiranga de Manhã Sul, e estou até hoje na carreira de treinador. Você é cariob. Sou de Cabo Freio. Mas já virou Montes Clarence. Sou Montes Clarence. Eu falo que eu nasci lá, mas eu sou Montes Clarence de coração, já fui condecorado até com uma medalha de honra ao mérito aqui, pela Câmara de Vereadores. E eu, na realidade, se você falasse, Paulo, eu te dou uma casa no Rio de Janeiro, se você morar, eu falei, muito obrigado. Eu estive agora no Rio, cara, fiquei apavorado. Cheguei lá, fiquei uns dias lá com o meu menino, e vim embora rapidinho, doido para voltar para Montes Clarence. Esse é o Montes Clarence, Paulo César Lenca. Eu tenho orgulho de conhecê-lo, trabalhamos juntos. Ele, na época, dirigiu a Fabricimento. É um profissional de mão cheia, como poucos no Brasil. Mas nós vamos dar uma pausa no bate-papo com ele aqui, para a gente ver os gols da vitória do Botafogo sobre o Náutico. 3x1, é o único do G4 que venceu. Confira aí. E aí E aí E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL